Opa, beleza? Felipe Barcelos aqui. Nesse vídeo aqui eu vou continuar a sequência de vídeos sobre o dia dos solteiros. Então, dois vídeos atrás eu expliquei o que é o dia dos solteiros, a origem, quando começou, a potência que ele é, pra você ter uma ideia, duas vezes maior do que a Black Friday, que é o dia de promoções mais famoso do mundo. Então, o dia dos solteiros devagarzinho tá entrando aí e pegando de jeito e mostrando que o melhor dia de promoções do ano não é nos Estados Unidos e sim na China. Daí no segundo vídeo eu fiz sobre o AliExpress, que é o site que começou essa tendência do dia dos solteiros de fazer promoções e hoje é essa potência na China inteira. Eu comentei no vídeo lá também como que você vai fazer pra ganhar 40 dólares pra fazer suas compras na China. O link vai tá aqui na descrição. Eu não vou explicar direitinho porque eu expliquei lá. Então, caso você queira ver esse vídeo explicando certinho como que você faz pra ganhar esses 40 dólares, você clica aqui no card que tá aqui na descrição também. Aqui no card você vai pro vídeo. No começo do vídeo eu explico. Mas você pode clicar também no link que tá aqui na descrição, no link que está aqui na descrição e também aqui no card também que eu vou colocar ali, tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar outros sites. No vídeo passado eu expliquei mais detalhado sobre o AliExpress e agora aqui eu vou mostrar outros sites. Lembrando que pra você ganhar os 40 dólares é com a Rakuten. Você vê aqui na descrição, vê o vídeo meu lá também. Você só consegue esses 40 dólares se você fizer uma compra no site que tem no banco de dados da Rakuten. Então eu separei aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito sites aqui pra mostrar pra você. Mas desses oito sites aqui, somente o da DLX Term aqui, tem a Rakuten, você além dos 40 dólares, você vai ganhar ainda 2% de cashback de volta. E os outros sites não. Mas mesmo assim os outros sites tem produtos bastante baratos. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui pra sair, mas no caso pra participar você só vai clicar aqui, ou clicar no vermelhinho que eu saí ali. Ele vai fazer isso aqui e vai entrar no site. Lembra que eu falei lá no vídeo anterior também, que quando você entra no site pela primeira vez, o site te dá um desconto que ele não dá pra todo mundo. Ele dá um desconto de incentivo. Então ele viu que a primeira vez que eu cheguei no site, eu não sou comprador do site. Então ele falou, opa, Felipe, toma aqui um desconto especial só pra você, que eu gosto de chamar de desconto de incentivo. Então eu posso ganhar aqui 3 dólares, fora outros cupons. Então eu vou sair aqui, olha só, já coloca bem aqui em cima, bem grandão, 11 do 11, festival de compras. Eu vou clicar aqui pra ir pro festival de compras, olha só. Então vamos lá, ó. Off e acima de... Olha só o que eles fizeram. Eles fizeram aqui, ó, 11 dólares e 11 centavos de dólar acima de 150 dólares. Então eles já fizeram um desconto especial aqui. Não é muito bom. Não é muito bom que eu digo, por exemplo, de... Você tem que fazer 150 dólares de compra pra ter 11 dólares de desconto. Em outros sites no AliExpress tem descontos melhores também, mas... Mas enfim, você tem esses 11 dólares se você fizer uma compra aqui. E aqui tem os produtos que estão nessa promoção. Você pode vir aqui e descer. E se você achar um produto bastante barato, algum produto legal aqui, você pode estar fazendo a sua compra. Pode ver que o site tá dando um desconto aqui e fazendo a promoção bem timidamente, porque o forte deles não é isso. O AliExpress é muito grande, então eles podem se dar ao luxo de um dia fazer descontos absurdos. Já esses outros sites não tanto. Então eu vou sair aqui, vou entrar na Wish. A Wish não tem, a Rakuten tem, então você não vai ganhar 40 dólares, mas tem os produtos aqui na Wish que tá muito, muito barato. Cara, olha só. Olha essa jaqueta aqui, ó. Vou clicar nela aqui, ó. Pra você ter uma ideia do que eu tô falando. Vai carregar. Olha aqui. O preço comum dela é 1110 reais. Mas eu tô pagando aqui 3 dólares nela, ou 3 reais nela e 2 reais de frete. E olha só, não é qualquer coisa não. É uma jaqueta que tem 1170 avaliações. Aqui tá 4, não é tão alto. Não é um 4,5 da vida, por exemplo. Mas também não é baixo. E como eu vou pagar 5 reais nela, porque é 2 reais de frete. Na verdade eu até já comprei. Pra você ter uma ideia, eu comprei 4. Eu uso o P. Eu comprei uma preta. Que é essa daqui. Comprei uma marrom também. Ambas P. Eu falei, caramba. Se vir um pouco pequeno, aí eu falei, e se vir um pouco pequeno? Então eu fui e comprei mais uma M também. Que se ficar pequeno, eu uso a M vendo as outras. Mas tá muito barato. Aqui nas avaliações, ó. Clicou aqui, pode ver, ó. 4.2, que é uma média boa. E o pessoal aqui comentando aqui, ó. Excelente jaqueta, muito boa e tal. Não vou entrar muito a fundo aqui, porque senão vou me alongar demais. Mas outro produto aqui também, ó. Quase acabando. Então, aqui na Wish tem muito produto barato. Você pode ver sempre aqui em cima, ó. 79% de desconto nesse produto aqui, ó. 77% nesse aqui. Nesse produto aqui eu comprei 5. Eu tenho 5 cachorros. Comprei 5 pra mim saber certinho onde eles estão. De vez em quando eles costumam dar uma fugida. Enfim, na Wish tem promoção muito bacana também. Pode ver, eu coloquei alguns produtos no carrinho. Olha só, ele tá dando aqui, ó. Aqui tem 23 minutos só pra mim aproveitar essa promoção. Então, ó, coloquei algumas coisas aqui no carrinho. Enfim, vamos por lá pra outro site. Olha aqui, a dhgate.com também, olha só. É um pack de 66 dólares aqui de cupom. Ó, vou clicar aqui. Não vou fazer o cadastro agora, porque esse vídeo eu só tô mostrando. Senão vai ficar muito longo. Mas olha só, 66 dólares de desconto, olha só, nesse pacote. E os produtos são até 80% de desconto. Então, por exemplo, aqui, ó, 50%. Você clica aqui e vai mostrar os produtos de 50. Clica aqui pro lado, ó. Também já de outra categoria aqui. Clica aqui, ó, categoria de decoração e tal. Tá com 80%, ó, até 80%. Relógio, bolsa com 60%. Então, você pode ir clicando, que nem eu cliquei aqui. E vem pra sessão, aonde tem só esses produtos dessa categoria. Olha só, aqui, ó, tem o adhcupons, onde você pode clicar e pegar os cupons. Olha só, essa aqui são 30 dólares em produtos até 399 dólares. Isso aqui que eu tô fazendo aqui, ó, ao passar o mouse em cima e fazer 100 reais, é porque eu uso essa extensão aqui, que na verdade é a nossa extensão, onde ele mostra o dólar em tempo real. E sempre que eu tô numa página, eu passo o mouse em cima e ele faz essa conversão do dólar que tá aqui com o dólar da hora do momento e já me dá o preço aqui. Aqui no card também, aqui na descrição, eu vou deixar um vídeo onde eu explico sobre essa extensão e como que você faz pra instalar ela. Então, você vem aqui, você abaixa aqui, vai abaixando, espera carregar um pouquinho, ele vai carregando lentamente. E tem essas promoções, é bem bacana, bem legal, tem bastante coisa. Se você clicar aqui também, você vai pra página específica. Dá uma olhada, a DHgate entrou com bastante força também, ó, dia 11 do 11, olha só. Aqui eles colocaram as categorias, até 50% aqui, até 50% aqui, 80% aqui. Enfim, você vai descendo, vai navegando e vai fazendo a sua listinha de compras. Então, vamos pra outro site agora, que é o site da Banggood, é o segundo site mais famoso da China. O segundo não, na verdade é o terceiro, é AliExpress, o Wish e depois vem o Banggood. Também, ó, 11 do 11, opção de comprar 6x sem juros, ou seja, se você fizer uma compra de 600 reais, você pode pagar em 6x de 100, por exemplo, sem juros nenhum, ó. E apenas 48 horas. E aqui, opa, deixa eu tirar o mouse aqui, ó, guia de compras, caso você queira ter um guia, ter algumas dicas, você clica aqui. Vamos passando pro lado aqui, ó, centro de cupons, se você clica aqui vai mostrar todos os cupons deles. Aqui o centro da SnapUp, só coisas aqui de 0,1 centavos, cadê? Deixa eu voltar lá. Aqui, ó, oferta limitada de 0,01. Então, vamos clicar aqui pra ver isso aqui. Isso aqui parece ser bem bacana. Opa, máximo de 999 de desconto. Então, deixa eu sair aqui. Sai, sai, aí, saiu. Então, olha aqui, ó. Olha só que legal. Todos esses produtos aqui vão estar a 1 centavo, só que tem um pequeno número de itens pra você comprar. Por exemplo, ó, em 9 minutos e 40 vai entrar o próximo item, tá vendo? Esses próximos itens da lista que vai entrar. Olha só, aqui ainda tem esse aqui, ó, com alguns de 0,1. Nesse tempo vai entrando os próximos aqui também, ó. Nesse tempo, ok? Vai entrar alguns aqui, mas olha só, vários produtos a 1 centavo. Olha só, você vai pagar, digamos, aí só o frete. Muito bacana mesmo. Dá uma olhada no site da Banggood que é bem legal. No nosso blog eu tenho um artigo completo com todas as dicas de como você compra na Banggood. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card. Na verdade, eu inverti aqui as coisas. Vamos pra Gearbest agora. Gearbest também, olha só. Você pode deixar o seu endereço de e-mail aqui e eles vão te avisando quais são as melhores promoções. Se você clica aqui, ó, você vai pra uma tela também, pra uma página onde vai ter os Shopping Carnival. Você pode ir clicando aqui do lado também, você vai vendo mais algumas opções. Pode descer também, ó, Descontos Incríveis, somente 72 horas. Vamos clicar aqui pra ver. Clicamos aqui, Descontos Incríveis, somente até 72 horas. E esse aqui, e esse aqui vai do dia 10 ao dia 3 de novembro. Então, é um pouco mais. Olha só, 76 reais, geralmente é 118. Então, uma promoçãozinha legal. O relógio de 1.415 por 678. A Amazfit, muito legal. Então, tem muita promoção legal. Não dá nem pra me mostrar muito dentro do site, procurar as melhores coisas. Porque tem muita coisa em cada site e esse vídeo aqui tem umas 3 horas. Mas dá pra você ter uma boa noção de como estão as promoções. Olha só, foram vendidos 352 relógios desse aqui, olha só. Nesse tempo aqui vai acabar essa promoção. Então, dá uma olhada aí e procure os produtos que têm um desconto maior. Por exemplo, esse aqui tá com 63%, mas pode ser que tenha um outro que esteja mais. Você clica aqui no veja mais, vai aparecer mais relógios. Aqui, olha, os produtos que estão em oferta, que são os mais vendidos no momento. Olha só, 56, olha. De 2 mil e pouco por 9 mil, ou por 924. De 452 por 350. De 584 por 350. Então, esses aqui são os mais vendidos. Então, é só você clicar aí e você vai pra sessão e você consegue ver as promoções. Olha só, cupom de desconto extra, olha. 292 reais, olha. Isso aqui vai ser em breve. É só 10 unidades restantes. Então, você tem que pegar rápido. 72 horas apenas. Ou seja, vai durar 72 horas essas promoções aqui. E é bastante coisa bem legal, bem bacana. Você praticamente perde um dia inteiro aqui só navegando e olhando. Promoções pra caramba. Tem a Shopee também, que é frete grátis pro Brasil. Já tem muitos produtos vendidos aqui no Brasil. Só que, porém, como não tem a Rakuten, você não ganha os 40 dólares. Então, compre no site que tem a Rakuten, porque você vai ganhar 40 dólares. Então, se você fizer uma compra de 40 dólares, você vai ganhar 40 dólares. Então, meio que essa compra vai ser de graça pra você. Então, você pode ver na Shopee também, tem muitos produtos, ó. Sempre que tiver um vendedor local, ou seja, que seja aqui no Brasil, vai estar aqui, ó. Esse simbolozinho de vendedor local. Um outro site aqui também, bem legal. Olha só. Se eu clicar aqui, eu vou ganhar 5% de descontos. Olha só. No GeekBang, tem bastante coisa aqui também, olha só. Desconto de 3 dólares, cupom de desconto de 3 dólares, de 10 dólares, de 20 dólares. Também entrou bastante forte. Olha só. Você pode clicar aqui, que você vai indo nas seções das categorias. Aqui são alguns descontos, ó. 10%, 26%, 17%, 23%. Olha só. De 5 mil. Daqui é caro pra caramba. Mas, de repente, se tiver aqui no Brasil, pode ser interessante. 5.215 por 4 mil. Se você ver na Wish, na AliExpress, onde estão mesmo as melhores promoções, onde os descontos são maiores. E por último aqui, eu deixei aqui o Light in the Box, também, ó. Dia de solteiro. 15% de desconto. Se você usar esse código aqui, o SF15, ou você pode ganhar 30 dólares, no caso aqui, 30 euros de desconto. O simbolozinho de euro ali, ó. Com o código SF30. Então, você vê aqui também o que que tá em promoção. Ó, frete grátis pra pedidos acima de 49 euros. Ó, até 85% de desconto. Mais vendidos. Vou clicar aqui. Vamos ver o que que tem aqui de 83% de desconto. De 134 por 80. Tinha que ter uma opção aqui de conseguir filtrar por desconto, né. Os sites que tem os maiores descontos. Aí seria mais fácil. Por exemplo, aqui mesmo, até 85%, mas não tem a tagzinha de quantos por cento de desconto que tá, né. Então, todos esses links, todos esses sites aqui, eu vou deixar na descrição. E você pode entrar nesses sites a partir deste link. Eu vou deixar também, aqui embaixo e aqui na descrição também, o link da nossa timeline. Que amanhã, amanhã eu vou fazer uma live aqui, mostrando os melhores produtos. A gente vai deixar selecionado. E amanhã a gente vai fazer o que eu não fiz aqui. Mas vamos fazer ao vivo. Então, se você não é inscrito, clica aí, se inscreva. Ativa o sininho também pra quando eu começar a live, você acompanhar e você entrar na hora. Na live eu vou entrar nos sites. Eu vou entrar nos segmentos, nos produtos que você colocar aqui nos comentários. Então, coloca aqui. O pessoal que estiver online na live também vai poder falar. Felipe, vê produto X, produto Y, produto Z. Vê esse segmento aqui e eu vou entrar nesses produtos, nesses segmentos. E fazer essa pesquisa aí junto com vocês, tá bom? Vai ter uns negócios bem legais. Vou mostrar peças de bicicleta. Vou mostrar peças de computador. Como você montar um computador super barato amanhã, no dia da promoção. Aproveitando a promoção, vai ser bem bacana. E as melhores promoções, as promoções mais pica, eu vou colocar numa timeline no nosso site. E aqui na descrição e aqui no card. Vou deixar o link aí. Onde os melhores produtos, com os maiores descontos, ou seja, a maior economia. Vou deixar separado ali pra você. E você pode clicar aí direto pra esse produto. Isso vai te ajudar pra caramba. Vai ser bem bacana. Então é isso. Se você gostou do vídeo, ajuda a gente. Se você chegou até aqui, já dá um joinha aí. E se você não é inscrito, como eu acabei de dizer, se inscreva no canal. Você vai ajudar pra caramba, gente. Clica aí no sininho de notificação pra quando eu comece a live você ser avisado, beleza? Esse dia 11, esse dia dos solteiros, só acontece uma vez por ano. Então você tem que aproveitar. Você não pode deixar passar batido. Então é isso. Um abraço. E a gente se vê amanhã na live, tá? Deixa aqui nos comentários os produtos e os segmentos que você quer que eu aborde na live. Então é isso. Um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.